O que é a entropia topológica? Também é um invariante por conjugação topológica. Este invariante é um número que coincide com o supremo das entropias métricas. Vamos ver que este é o princípio variacional. Este número coincide com o supremo das entropias métricas sobre o conjunto de todas as medidas invariantes. Este número também se relaciona com a taxa de crescimento do número de pontos periódicos em função do período. E veremos uma versão destes resultados para fluxos. Vamos ver a definição. Primeiro, a definição da entropia topológica via coberturas. Semelhante à definição da entropia via partições, vamos ver a noção da entropia de uma cobertura. E aqui nós não usamos medida invariante. Então, tomemos um espaço topológico, Ausdorf, compacto, e α, uma cobertura de X, uma cobertura aberta. Definimos N de α, o número da cobertura α, como a menor cardinalidade possível de alguma subcobertura da cobertura α. Ou seja, o N α é ínfimo do menor número de elementos necessários para cobrir o espaço X retirados da cobertura α. A gente escolhe uma subcobertura que seja suficiente para cobrir o X. E o menor destes números, da quantidade de elementos necessários, é o número da cobertura α. Então, a entropia da cobertura α é este número, H de α, é o logaritmo desse número mínimo de abertos dessa cobertura necessários para cobrir o espaço. Se eu tiver duas coberturas, U e V, De tal forma que, dado qualquer aberto de U, existe algum aberto V da outra cobertura tal que U está contido em V, então dizemos que a U refina a V, certo? Ou V é menos fina que a U, e escrevemos deste jeito, que a V é menor que a U. Semelhante ao que fizemos no caso das partições. Ok, então agora, como fizemos para partições, dadas duas coberturas α e β, podemos definir a cobertura dada pela cobertura da soma α sub β do espaço, como sendo a cobertura formada pelas interseções dos elementos da cobertura α com os elementos da cobertura β. É um exercício verificar que a entropia destas coberturas é subadditiva, ou seja, H de α sub β é menor ou igual a H de α mais H de β. Agora, vamos introduzir dinâmica. Então, dada uma aplicação contínua do espaço nele mesmo, uma cobertura α e N maior ou igual a 1, definimos o enésimo refinamento, como sendo que α elevado a N é α somada com F menos 1 de α, somada com F menos 2 de α, etc., somada com F menos N mais 1 de α. Muito semelhante ao que fizemos no caso da entropia métrica com partições. Aqui estamos trabalhando com coberturas abertas. É mais um exercício, bem simples, verificar que a sequência das entropias de α N em função de N é uma sequência subadditiva. Ok? Observe que se uma família de abertos é uma cobertura, então a pré-imagem desses abertos também é uma cobertura, com no máximo o mesmo número de abertos. Então, definimos agora, de maneira bastante natural, uma vez que vocês já viram que tem aqui uma sequência subadditiva, definimos a entropia da transformação F com respeito à cobertura α, como sendo denotado isto aqui, o HF de α, como sendo o limite de 1 sobre NH de αN, que coincide, nós já sabemos, com o ínfimo de 1 sobre NH de αN. Então, dada uma transformação contínua no espaço topológico Auxdorff compacto, definimos a entropia topológica, agora sim, como o supremo das entropias topológicas sobre todas as coberturas abertas finitas do espaço. Essa é a entropia topológica, é a definição via coberturas. Como um exemplo de aplicação, se o espaço for finito, então, o N de α, o número de qualquer subcobertura, é dominado pela cardinalidade do conjunto, ou seja, é no máximo o número de pontos para qualquer cobertura aberta de um espaço finito. No máximo, as subcoberturas vão ter que ter tantos abertos quanto o número de pontos do espaço. Portanto, isto aqui sendo finito, o logaritmo deste número é também uniformemente limitado, logo, dividindo por N, e como isto não depende da cobertura, isto vale para qualquer αN, qualquer refinamento, logo, a entropia topológica é zero para qualquer cobertura aberta, e, portanto, a entropia topológica, toda a transformação num espaço finito, nele mesmo, é nula. A entropia topológica é invariante por conjugação topológica. Isto é automático, quase automático da definição. De fato, se eu tiver um homeomorfismo entre os espaços topológicos X e Y, Ausdorf, mais ambos Ausdorf compactos, e se eu tiver duas transformações contínuas, uma de X em X e outra de Y em Y, de tal forma que elas sejam conjugadas por esse homeomorfismo, Φ após F igual a G após Φ, então, a entropia topológica da F é igual à entropia topológica da G. De fato, não é? Porquê? Bom, tomemos uma cobertura aberta de Y. Então, está aqui a entropia topológica da transformação G em relação à cobertura α, é este limite, aqui. mas, observem que o número de elementos, o número desta cobertura, vai ter que ser o mesmo do número da cobertura obtida pelas pré-imagens dos elementos no X. Mas, como Φ é um homeomorfismo, se eu tenho uma cobertura do Y, o Φ-1 dessa cobertura é uma cobertura do X. Ok? E agora, eu uso, então, isso aqui são coberturas de X, e agora eu uso a conjugação para observar que o Φ-1 do G-I é a mesma coisa que F-I do F-1. Ok? Então, esta cobertura se transforma nesta cobertura de X, ok? Que tem os mesmos números de cobertura. Ok? Para qualquer N, né? Qualquer refinamento. Resulta, então, que este limite é igual a isto aqui. Então, a entropia topológica de G em relação à α coincide com a entropia topológica de F em relação à cobertura Φ-1 de α. Ok? E como Φ é contínua, claro, Φ-1 de α é uma cobertura aberta do X, está tudo certinho. Ok? Então, se eu agora tomar supremos, mostramos que para toda a cobertura aberta α de Y, existe uma β cobertura aberta de X, de tal forma que a entropia topológica da G em relação a α é igual à entropia topológica da F em relação a β. Ok? Portanto, tomando supremos, sai que a entropia topológica da G é menor ou igual à entropia topológica da F, né? Porque o supremo sobre todas as α é a entropia topológica da G e, do outro lado, eu tenho uma família de coberturas do X. Logo, isto aqui, quando eu tomar o supremo sobre todas as α, eu vou ter aqui um subconjunto das possíveis coberturas do X. logo, a entropia topológica da F é maior ou igual que o supremo que eu obtenho nos α. Então, tenho que a entropia topológica da G é menor ou igual que a entropia topológica da F neste momento. Mas, como fui um homem-morfismo, eu posso trocar os papéis de F e de G. Eu posso começar agora com uma cobertura de F, passar para uma cobertura, uma cobertura de X, passar para uma cobertura de Y, etc, etc. Então, podemos trocar os papéis de F e de G e, com o mesmo argumento, obtemos a desigualdade oposta. E, portanto, vale a igualdade. Um exemplo, o homeomorfismo do círculo. Tomemos um homeomorfismo do círculo e uma cobertura aberta qualquer do círculo. Podemos supor, sem perda de generalidade, que a α é formada por intervalos. Ou seja, arcos de círculo abertos. Porquê? Bom, porque todo o aberto do círculo é uma união enumerável de arcos de círculo. Pelo que nós sabemos da topologia da reta. O círculo, assim, somente é uma reta enrolada. Todo o aberto da reta é uma união de intervalos abertos. Então, todo o aberto do círculo também é uma união de arcos abertos. Podemos também supor que a nossa cobertura aberta é finita. Então, tomemos P1, P2, etc. Pk, os extremos desses intervalos, desses arcos de círculo, que formam a cobertura α. E vamos escrever PIJ como sendo o F menos J de cada PI. Para J qualquer. Então, αN, o enésimo refinamento da cobertura α, pela dinâmica da transformação F, é determinada pelo conjunto destes pontos, dos pontos PIJ, obtidos como as pré-imagens dos PIs, pelos iterados da F, F2, F3, F4, etc. Fn-1. Então, observem que a cardinalidade, por indução, a cardinalidade deste Cn é menor ou igual que a cardinalidade do Cn-1 mais uma constante k, que é o número de pontos. Porquê? Porque, de fato, a diferença entre o conjunto dos extremos no enésimo refinamento com o conjunto dos extremos no n-1 do refinamento, a diferença entre os conjuntos de pontos tem que ser o quê? Tem que ser as pré-imagens dos extremos do caso n-1. Então, quando eu refino uma vez, por exemplo, quando eu pego em α e somo com F-1 de α, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nos extremos de α e vou juntar com os extremos dados pelas pré-imagens desses extremos. Agora, como eu tenho k extremos, quando eu refino uma vez, eu vou somar mais k. Então, o que ele está dizendo é que, na realidade, eu tenho esta relação de indução entre a cardinalidade dos extremos do enésimo refinamento e a cardinalidade dos extremos do n-1 refinamento. Eu pego no n-1 e somo mais k. E este menor ou igual vem porque algum dos pontos P1, P2, P3, etc., algum deles pode ser periódico. Eu não sei. Poderia ser. E, portanto, eu teria repetições e não acrescentaria um novo iterado, um novo ponto em todos os refinamentos. Ok? Mas, no máximo, eu vou acrescentar k pontos. Ok? Segue, portanto, que a cardinalidade do enésimo refinamento é k vezes n. Ou seja, o número de abertos que eu tenho, o número aberto de alfa-N de fato é kN sobre 2 no máximo. Porque cada arco do círculo vai ter que ter dois extremos. Então, no máximo, eu vou ter kN sobre 2 como o número de elementos dos meus abertos. Ok? Então, vai crescer esta taxa. segue, então, que a entropia topológica da F em relação à cobertura alfa, que é, por definição, este limite, isto, no máximo, a cobertura mínima tem, no máximo, este número de elementos. Portanto, estou tomando uma cota superior aqui, e este logaritmo é, no máximo, o logaritmo de k vezes n. O logaritmo de k vezes n dividido por n, quando o n vai para infinito, é zero. Então, como eu assumi uma cobertura qualquer, eu não pus nenhuma condição específica, especial nesta cobertura, mas uma cobertura arbitrária, uma cobertura finita arbitrária do círculo, concluímos que a entropia topológica do círculo, de uma homeomorfismo da circunferência, tem que ser nula, porque a entropia topológica de qualquer cobertura é zero. uma observação acerca do significado da entropia topológica positiva versus a entropia topológica zero. Se eu tiver uma entropia positiva, a entropia topológica for positiva, então, pela definição, nós podemos achar uma cobertura aberta alfa, tal que a entropia em relação a essa cobertura aproxima a entropia topológica por baixo, ou seja, ela é maior que o H vezes o menos delta. Para qualquer que seja o delta positivo, qualquer delta pequeno, eu posso achar uma cobertura que aproxima o valor da entropia topológica positivo por baixo. Mas isso significa que o H de alfa N, a entropia de alfa N, é maior ou igual que N vezes esse número positivo, ou menos delta vezes H. Ou seja, uma vez que por definição o H de alfa N é o logaritmo do número mínimo de elementos necessários para ter uma cobertura do X retirada da subcobertura da cobertura alfa N, então segue que o número da cobertura alfa N tem que ser maior ou igual que é exponencial de N vezes essa aproximação de entropia vezes 1 menos H vezes delta. Ou seja, a entropia positiva obriga que alguma cobertura tenha refinamentos que precisam usar uma quantidade exponencial de elementos para cobrir o espaço. A taxa de crescimento exponencial deste número com o tempo de refinamento é a entropia topológica. É o que isso significa. Nós estamos vendo quantas vezes qual é a taxa de crescimento da quantidade de elementos que nós precisamos para cobrir o espaço em função do número de iterados do refinamento. Se a entropia for nula então para todo o epsilon nós temos que H de alfa N é menor que N epsilon para toda a cobertura alfa fixada e para todo N. ou seja N de alfa N o número de cobertura tem que ser uma função subexponencial de N. Ok? Então a entropia nula implica que o número de cobertura é subexponencial com o tempo de refinamento. Observemos que subexponencial cobre muita coisa. Pode ser polinomial por exemplo o N de alfa N poderia ser da ordem de N elevado a L para alguma potência L qualquer é subexponencial ou poderia ser por exemplo E elevado a beta raiz de N qualquer que seja o beta né crescimento isto é um crescimento subexponencial e poderia ser a raiz cúbica de N poderia ser qualquer de fato poderia ser E elevado a beta N elevado a alfa qualquer alfa menor do que 1 Ok? Então o comportamento subexponencial que é dado a entropia nula né inclui muitos comportamentos particulares da função da função de cobertura Ela pode ser polinomial pode ser super polinomial pode ser subexponencial tem vários tipos de decaimento que são compatíveis com o subexponencial Ou seja o subexponencial que vem da entropia nula não diz muito acerca do sistema diz alguma coisa mas não diz muito já a entropia positiva diz muito mais diz que concretamente nós temos um crescimento exponencial do número de elementos das subcoberturas necessárias para cobrir o espaço Nos próximos vídeos começaremos a estudar propriedades de propriedades da função entropia que vão ser muito úteis para calcular a entropia em vários exemplos e deduzir outras propriedades das subcoberturas Obrigado.